Eu sou Júlio Vaz, sou gestor comercial e também trabalho com produção artística de stand-up comedy e o recado que eu quero dar aqui é muito simples, eu quero parabenizar vocês por este projeto brilhante que nos transporta a uma crítica imensa a respeito das coisas que acontecem na nossa sociedade. O que vocês conseguiram causar em mim enquanto telespectador e enquanto público foi um questionamento de todas as minhas, de todas as posturas que eu venho tomando inclusive a essa grande canal de comunicação em massa que é a TV e o que eu tenho a dizer é simples, vocês estão de parabéns, galera que ainda não viu assistam porque vale a pena, uma produção maravilhosa e vocês precisam atingir a massa é isso que eu quero dizer e podem contar comigo por que precisarem que a gente tem que divulgar esse trabalho, coisa boa e de qualidade a gente tem que fazer a massa com certeza aprender a consumir esse tipo de cultura que nós temos na nossa cidade. Parabéns!